E salve galera, beleza? Iniciando mais um vídeo pra vocês. Ô, eu tava sumido aqui, hein? Caramba! Muita coisa, muito rolo, não repara a bagunça do meu quarto. Ah, e antes, caso a galera me pergunte, porque eu tenho uma porta na janela. Galera, é o seguinte, a gente já comprou a cortina, eu antes ficava no quarto de baixo. A gente comprou a cortina, só que não tive tempo ainda de fazer um surdo e colocar. Por isso tá a porta aqui. Aí você vê que vai ser caído. Então, eu já não vou mostrar pra vocês a vida, vamos ver se tem como vocês verem. Olha lá que bonito. É um show, né? Tá, então deixa a enrolação, vamos lá. Então, pra quem não me conhece ainda, eu faço vídeos aqui na Califórnia, em São Francisco. Vou tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então, se você tem alguma dúvida, pode me perguntar aí. Me pergunte lá no direct também, que eu sempre tô respondendo todo mundo, beleza? E deixa nos comentários também, fechou? Então, o carro que eu vou mostrar hoje é um carro alugado. O carro não é meu, o meu carro tá na oficina. Mas também não é um carro pra trabalho, o meu carro eu usei pra trabalho. Mas é muito gasto e logo menos eu vou mostrar pra vocês ele aqui, beleza? Então, é o seguinte. Vou mostrar o carro pra vocês. Então, vamos lá. Eu vou só fazer um cafezinho aqui antes, que eu tô com fome, acabei de acordar. Hoje é domingo, são 9 horas e vou trabalhar. Fechou. Aqui tá a chave, o carro. Tem até uma reserva aqui. Vamos lá. Não reparem, galera, o carro tá sujo. Já tem mais ou menos uma semana, não. Tem uns 5 dias que eu não levo. E aqui o carro em coelho é muito, beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar pelo porta-malas, olha só. Vai aceitar o ledzinho aqui, ó. Muito chato. Vou começar mostrando o porta-malas pra vocês. Pra quem não sabe, isso aqui é um fúzio com hybrid. Tá vendo? Então, pra você, é bem melhor um carro hybrid. Aperta duas vezes e abre o porta-malas. Aqui tá bem bagunçado. De vez em quando eu durmo no carro, eu descanso. O mal desse carro é o seguinte. Ele tem essa elevação aqui no porta-malas. Que é da bateria. Tudo isso aqui é a bateria. Então, vou ter mais um pouco de espaço. Aqui as minhas coisas. Aqui é uma fitinha com frutas e tudo mais. Vou fechar aqui. Beleza? Agora vamos para a parte de trás do carro. Aqui eu acho que tá muito vento. Aqui a parte de trás do carro é bem espaçoso, galera. Não é banco de couro. Beleza? Banco de pano. Tem um porta-copa, o apoio de braço aqui. Tem os difusores aqui. Eita, cadê o foco? Tem os difusores aqui atrás. Galera, o carro tá sujo mesmo. A galera mete o pé em tudo. Mas antes tava limpa. Mas eu vou limpar também. Beleza? Vamos lá. Vamos amassar a arte aqui. Aqui eles têm a senhazinha. A gente tá aberta. Beleza. Vamos para com a piste do carro. Essa é a visão quando a gente chega dentro do carro. Eu geralmente vou fechar em qualquer lugar. É chave presencial. Aperto o freio. Pá. Ligou. Eu cheguei ontem. Não abasteci. Então eu vou mostrar para vocês. Com 30 dólares eu encho mais de mei tanque nesse carro. E rodo muito. É um carro muito econômico. Beleza? Tá, beleza. Esse aqui é um Fusion 2017 Hybrid. Eu vou abaixar o som que vai começar as músicas. Aí. Ele é hybrid. Então é um carro muito econômico, galera. Eu antes andava no meu carro e era 60 dólares por dia. Esse aqui eu ponho 20 e rodo o dia todo. E eu rodo mais ou menos umas 300 milhas por dia. Em km vai dar o quê? Uns 500 km ou menos ou mais. Não lembro. Vou pesquisar e deixar aqui na tela para vocês. Vamos lá. Esse carro tem um câmbio que eu acho muito show. Você aperta o freio e muda aqui. Então o freio de mão é no botão. Tem o modo eco. Eu só uso esse modo eco para trabalhar. Porque como é um carro para trabalhar eu não preciso correr. E o carro fica muito lento. Isso aqui. Você pisa e o carro não sai do lugar. Mas é para trabalhar. Tem os comandos no volante aqui. Comando de controle de cruzeiro. Isso aqui para mexer lá no computador. Ali, está vendo? Eu deixo em km. Eu posso mudar para milhas. Porque ali já tem milhas e km também. Aqui são os comandos do som. Foca. Aí. E aqui do menu também. Desse menu do lado de cá. Para você ver a economia. Fechou? No mais, tem vários botões. É... Ar-condicionado Dual Zone. Fechou? Eu vou até ligar porque eu estou derretendo aqui dentro. Pá. Tem um ar-condicionado muito bom. Esse carro gela muito rápido. Sem contar no design. É um carro muito bonito por dentro. Eu gosto muito desse carro. Então, vamos lá. Vamos para dúvidas. Você vai chegar aqui. Você vai... Se você não vier com dinheiro como eu. Você vai querer alugar um carro. Se você for fazer Uber. Pega um carro hybrid, galera. Não importa se é um Fusil. Se é um Canary. Se é um Civic. Que tem muitos carros hybrid. Tem o Prius também. Mas o Prius particularmente. Eu não gosto daquele carro. Eu já usei ele uma semana. Mas eu... Não me entra aquele carro. Não tem como. Eu não gosto de Prius. Já falaram. Compre um Prius. Eu não quero Prius. Eu não gosto de Prius. Por isso que eu peguei esse Fusil aqui. Mais alugado. É... Vou comprar um carro para trabalhar. Porque, igual eu falei. O meu não dá. É muita despesa. Por enquanto, esse carro está bom. Então, valores de aluguel. De tudo mais. Se vocês quiserem que eu fale. Eu vou fazer um vídeo específico. Falando mais valores e tudo mais. Não nesse vídeo aqui. Fechou? Mas é um carro muito bom, galera. Você pode chegar. E alugar um desses para trabalhar. Fechou? Então, compensa mais você pegar um carro hybrid. Eu, particularmente. Eu não gosto de carro hybrid. Não para pessoal. Mas para serviço. Eu vi que vale muito mais a pena. Compensa muito mais. Entendeu? É muito bom. Ah, tem esse objeto aqui. E tem o maiorzão aqui atrás. Aqui é o meu slush. Tem mais um água bem aqui. É por isso que eu não peguei mais água lá. Eu deixo esse copo. Porque eu coloco água aqui e tomo. Tá, besteira. E é isso aí. É... Então, se você tem alguma dúvida. Se você quer vir para os Estados Unidos. Se você quer saber alguma coisa. Me pergunte lá no direct do Instagram. Ou deixe aqui nos comentários. Fechou? É... Então... É isso aí. Valeu. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Para dar aquela fortalecida. Tamo junto. Valeu. É nóis. E... Logo mais eu mostro o meu carro para vocês. Meu carro novo. Com cinco meses eu comprei um carro muito show. Que era o meu sonho de consumo. Eu consegui comprar. Então, eu estou muito feliz. Mas o carro está na oficina. Porque... Passa o vídeo, eu explico. Mas foi aí, Rumbi. Fechou? É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.